Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje é terça-feira, né? Vou dar continuidade aí no vídeo da transformação do meu quarto. Hoje a gente vai pegar os pisos lá na Leroy, né? Hoje, de acordo com o decreto aí, né? Do Estado, dos governantes, vão ter dias alternados das lojas abertas, de acordo com cada loja. E hoje é dia de loja fechada, mas entregando no drive-thru, né? Então é só pegar a mercadoria mesmo e vir embora. Não vou poder entrar na loja que vai estar fechada, né? Mas eu vou compartilhar um pouco aí com vocês de como foi essa instalação desse piso, tá bom, gente? Então, você que não é inscrito, já deixa sua inscrição aí, ó. Vem participar dessa família que tá crescendo a cada dia, tá bom? E deixe seu like aí pra avaliar, avaliando o vídeo, tá bom, gente? Então, vem comigo! Então, pessoal, a gente vai começar agora aqui a nivelar os rejuntes, né? A gente vai estar usando essa auto-niveladora da Aston, né? Foi lá da Leroy Merlin também. Mas a gente não vai jogar em todo o quarto, não. Só nessa parte, em toda a cerâmica, não. Só nas partes fundas aqui desse rejunte aqui. Tá jóia pra nivelar direitinho. O quarto já tá todo desocupado aqui, ó. Tirei a cama box daqui. Aqui, pessoal, já colocamos o auto-nivelamento, ó. Tô colocando vocês lá dentro. Porque meleca muito o pé. Aí, vamos deixar secar amanhã, né? Vim até aqui na porta do quarto. Se sobrar piso, aí eu jogo pro quarto do meu filho depois, né? Mas vamos ver aí. O meu cálculo foi só pra cá pro quarto e pra areazinha aqui do hall, da escada. Amanhã eu mostro pra vocês como ficou, né? Que tem o período dele de secagem. E amanhã eu vou lá pegar o piso pra gente estar instalando. Gente, ontem foi a tardinha, quando a gente começou a colocar aqui a massa corrida, a massa alto-nivellante. Mas como já tava a tardinha pra noite, né? Então, a gente... Eu gravei rapidinho, que a gente tava ficando muito cansado. Inclusive, eu tinha tirado tudo aqui, né? Do quarto. Que a gente dormiu lá embaixo, no sofá-cama, né? E agora, eu vou tá mostrando pra vocês como ficou aqui o nivelamento, né? Deixa eu virar aqui. Aqui, ó. A gente já secou. Mas o que... E realmente nivelou, né? Tudo. A gente foi puxando com rodo. Mas o que que eu vou fazer? Ó, aqui tá bem niveladinha. Onde tiver algumas pontinhas, assim, ó. Esse aqui tá solto. De cimento. Desse cimento aqui. Eu vou retirar com espátula. Pra não... É... Tá mostrando... Aqui tá solto esses aqui. Pra não tá mostrando no... No piso, né? Porque se tiver alguma pontinha, assim, ó, gente. Tipo essas assim. Ó, essa aqui tá colada, ó. Já tirei. Com o dedo mesmo. Mas eu vou passar espátulas, ó. Nessas assim. Pra não tá mostrando. Então, a gente nivelou aqui tudo, ó. Seca bem rápido esse piso. Mas a gente decidiu colocar ontem pra secar de um dia pro outro, né? Fiz até aqui na porta do banheiro, ó. Até aqui. Nos cantinhos todos. Né? E vamos partir aí. Eu vou esperar meu marido agora chegar. Pra gente ir lá na loja pegar os pisos, tá, gente? O papel já tá tudo ok, ó, ali, ó. A gente já retirou todinha as rebarbas dele, né? As sobras. Então, ficou bem bonito. Gente, esse papel vocês não vão conseguir visualizar direito. Então, se for de pertinho assim, apesar de ter esse floral todo, né? Esse arabesco todo, mas ele é bem suave quando a gente olha aqui no quarto. E eu amei. Aqui já tá tudo ok, a pintura, né? De teto. Então, o que falta é isso. Eu até coloquei aqui, gente. Olha a bagunça que tá aqui, ó. Vou falar baixo, meu filho tá dormindo. Coloquei aqui, ó, a cama. Então, a box tá aqui, desmanchada. O colchão tá lá atrás, né? E a massa que a gente usou, né? Como eu já mostrei pra vocês, foi essa. Sobrou aqui bastante. Mas eu não coloquei aqui no corredor. Meu avali queria até colocar, porque eu não sei se vai sobrar o piso pra ali. Eu comprei a mais, né? Mas vamos ver aí se vai sobrar. Suspendi tudo ali o computador, né? Pra ter mais espaço livre pra gente vir trabalhando direitinho. É, mas eu vou colocar esse computador. Pensei em colocar aqui na bancada, gente. Mas não vai ficar legal, não. Vai ficar muito tumultuado. Aí depois que instalar o piso, eu vou tá ajeitando direitinho. Colocar ali no cantinho. Porque depois eu acho que eu vou, futuramente, eu pretendo ter um notebook, né? Que eu não tenho. E substituir por esse trambolho aí. Que é bem antigo esse computador. Mas aqui, olha. Minha cabeceira é de uma parede a outra, né? Só ali ela é suspensa, né? Então fica essa faixa toda. E eu acho bem bacana, porque aí não me limita a cama, né? Que geralmente eu empurro a cama pro lado, pro outro, né? E sempre fica com a cabeceira estendida aí, em toda a parede. Então tá, gente. Então, continuem comigo, né? Gente, eu peguei aqui a chave de fenda e o alicate, o martelo, pra tentar tirar. Que eu esqueci o rodapé. Então... Tá aqui tirando aqui, né? Vai dar certo. Ah, deu certo, ó. 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 Vou estar adiantando aqui, né? Tudo. Porque eu tinha esquecido desse detalhe. Cansa bastante, tá? Mas consegui, ó. Tirei ali tudinho, né? Ali eu deixei um pouquinho, vou descansar um pouquinho pra continuar ali. Ali lascou que tava oco. A massa, né? A argamassa tava oca. Aí eu vou passar uma argamassa pra depois deixar emmaçadinha, pra lixar, pra depois pintar de novo, né? Que a gente vai dar os retoques. Minha tinta até acabou. E como hoje a loja tá fechada, eu não vou poder nem comprar lá. Hoje, né? Só pega o material mesmo. Aí aqui, ó. Tirei tudinho, ó. Por que eu tirei, gente? Aproveitando que o quarto já está vazio, né? Porque isso é um entulho, mas não faz tanta poeira. E eu quero ficar um acabamento mais bonito ali colado ali direto, né? Eu vou pegar um pouquinho de argamassa e vou passar ali agora. Ou vou deixar pro meu marido passar à tarde. Só faltou tirar aquele pedacinho ali, ó, no cantinho. Aí eu vou dar uma descansadinha aqui na coluna. E depois de varrer, esse entulho tudinho, gente. Tem que tá todo limpinho, sem grãozinho, tá? Pra poder aderir bem o piso. Então vamos lá, né? Pronto, gente. Já empilhei ali. Aí eu vou pegar uma saca, quando o meu óleo chegar, né? Aí eu vou colocar isso, isso e ali. E jogar logo, dispensar logo, hein? Que tem um depósito de entulhos aqui na serra, aqui pertinho da gente. Só falta tirar aquele restinho de argamassa ali, ó. Porque tá dando diferença. Aquela argamassa é do fundo, aquela pretinha ali. É do fundo da cerâmica. Tem que ficar toda branquinha assim, ó. Pra ficar toda no mesmo nível. Então vamos lá. Pessoal, a gente acabou de chegar da Leroy. E trouxeram nossos pisos de lá, ó. É esse aqui, ó. Autocolante. É o Old Natural. Ele é lindo, gente. Muito bonito mesmo. Nessa caixa vem 16 plaquinhas, né? Dessa medida aqui. Ó, 16. Aqui, 16 placas de 9,91.4 por 15, né? 91 de comprido, né? Por 15 é assim. E ele cobre uma área de 2 metros e 20 quadrados. E o rodapé é esse aqui, ó, gente. Que a gente pegou da Santa Luzia. Ele é aquele, né? De plástico. Que não... Que é aprovado d'água, ó. Resistente à água. Livre de pragas. Fácil instalação. 100% sustentável. Fácil limpeza. E ele fala aqui que não amarela, tá? Ó, não amarela. Uso apenas interno. Porque tem uns plásticos que vão amarelando. Esse aí é da Santa Luzia, né? É muito importante isso. Porque a gente vai passando pano na casa, né? E a gente próprio pano vai amarelando o material. Quando é de borrar... De plástico, né? Esse aí tá falando. Pelo menos aqui garante que não amarela, né? A gente pegou de 7 centímetros. E com esse friso aqui, ó. Esse frisozinho aqui, ó. Tá bom? Nossa casa é pequena também. Eu disse que sentimos com porta aberta. E vamos instalar agora, tá, gente? Música... Se inscreva no canal Gente, essa aqui é a primeira ripa, né? Primeira tábua. A gente fez a marcação ali pra manter o nível. Ele riscou ali de lápis, né? Pra se orientar a partir dessa aí. Que aí não vai ficar torta, né? Pra garantir que não vai ficar torta. Aqui, pessoal. A maneira mais fácil pra não ficar grudando da mão a cola, ó. Vai segurando aqui com uma e puxando com a outra. Porque senão gruda muito na mão a cola. Vamos que vamos. Isso, aí tu vem empurrando, né? Vai agendando que tá torto, ó. A cinta ali, ó. Isso. Vocês viram, pessoal? Que a gente coloca meio inclinado. Como se fosse empurrando, né? Na união. Aqui, ó. Pra poder encaixar bem a emenda, ficar imperceptível, ó. De longe nem parece. Tem um martelinho de borracha também, ó. Se tu quiser dar um... Um soquinho aqui, ó, meu bem. Aqui, porque talvez não segura o corpo, ó. Acorda. Tá. Ali a gente vai precisar fazer um corte, né? E aqui a gente já encostou lá. Deixou um pouquinho afastado, gente, da parede. Colocou a régua se baseando nessa linha aqui, ó. E passa o estilete. O estilete é por cima ou por baixo? É por cima. A gente passa por cima o corte do estilete. Fazendo uma pressãozinha. Aí só. Cadê? Deixa eu... Pra baixo esse, ó. Só rasgar agora. Viu como é fácil? E o corte você joga pra parede. Isso. Aí o acabamento fica melhor. O corte vai lá pra parede, né? E o acabamento que vem de fábrica... O acabamento que vem da fábrica já sai pra cá, pra cá, pro meio da casa, né? O corte tá pronto. E, gente, é fundamental a limpeza do piso, tá? A gente aspirou, a gente varreu, a gente lixou onde precisou lixar. Varreu de novo e passamos um pano meio que um pano meio que úmido pra tentar tirar a poeira, pra cola aderir bastante. Não tem problema em relação a isso. Ó, da maneira que ele tá colocando ali, ó. O legal, gente, é desencontrar a união. Não deixar sempre no mesmo sentido, não. Que quanto mais desencontrado, mais natural fica as junções, né? Senão acaba formando até uma linha, né? Se você quiser guiar só no mesmo sentido. Se você quiser guiar só no mesmo sentido. Se você quiser guiar só no mesmo sentido. Aí, gente, tá ficando lindo, ó. A meia cor também, tá? Depois eu mostro pra vocês a caixa. Ele é um mold, né? Gold natural. Aqui, pessoal, já tirei o meu pedaço aqui da bancada, né? Falta ainda uns dois dedos ali no canto, mas a gente vai deixar por último pra cortar. E vamos passar agora já pro meio do quarto. Pessoal, aqui foi a quantidade de uma caixa, ó. Eu achei que rendeu bem. Não rendeu, né? A gente achou que teve uma cobertura boa pela quantidade, entendeu? Só ali, ó. Três dias depois... Três dias depois... Pessoal, outro dia aqui, né? A gente... Tá iniciando aqui, ó. Iniciou a aplicação do roda-pé, né? Ficou assim. Esse aqui é o primeiro. A gente colocou fita ali pra tentar segurar, pra secar logo. E dessas partes aqui, em cima ainda vai argamassa, né? Pra gente fazer o acabamento. E ali. E depois dá um retoque da pintura. Aqui, ó. Mas bem bonito ele, ó. Aí ali, no canto, ele precisa fazer um corte de 45 pra dentro, 45 pra dentro, 45 ali no canto pra fora. E ali pra dentro também, né? Só que eu vou comprar uma caixa, que ela já faz esses cortes na diagonal e já sai direitinho. Eu tive que comprar essa caixa aqui, ó. Que é uma caixa de madeira simples com alguns cortes aqui na diagonal, né? Vem esses moldes aqui, ó. Essa é uma caixa de minha esquadria, entendeu? É uma caixa simples, gente. Mas, é... R$23,00 custou. Isso no mini preço, né? Aqui na minha cidade. Então, assim. Ela nos orienta o corte pra fazer aquele corte do ângulo lá, ficar direitinho, né? Ela nos orienta aqui, ó. Entendeu? Foi... A gente fez com a serrinha, tá, gente? A gente trouxe a maquita da minha cunhada. Porque se não desse certo com essa serrinha, a gente ia passar maquita, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo com essa, tá? É meio trabalhoso, gente. Cortar, que não tem experiência. Mas, assim. Foram poucos cortes de canto, né? É... E aqui no meu quarto, eu gastei quatro ripas, exato, gente. Quatro ripas de rodapé, que é R$2,44. E eu já tinha comprado o primeiro rodapé, a primeira revessa que eu comprei, foi de quatro mesmo, né? Pro meu quarto. Esses aqui, tem mais oito que eu tinha comprado depois, né? Pro restante da reforma que eu pretendo tá fazendo. O restante tá lá embaixo, olha. E, então, tá quase finalizando, tá? Ah, tá. Eu vou tá pintando a porta aqui amanhã cedo, gente. Eu já até isolei aqui, né? Eu vou tá pintando. A gente tá encerrando aqui, que, ó. Cansativa essa obra, tá? A gente vai fazendo aos pouquinhos, porque meu marido trabalha. A gente tem que parar pra fazer almoço, fazer as coisas, né? Em casa também. E... Foram duas semanas aí, tá? Nesse impasse. Por quê? Falta alguma coisa? A gente para até esperar o dia da loja abrir, né? Então, acaba demorando aí, porque as lojas estão abrindo dias alternados, né? Por exemplo, é... Eu comprei algumas coisas que vai chegar com duas semanas ainda, né? Mas aqui pro quarto é só isso mesmo, né? Graças a Deus, né, gente? Essa parte tá acabando, que amanhã eu acho que já dá pra gente ir pro quarto, né? Pra dormir, porque a gente tá dormindo lá na sala. Então, é isso, gente, ó. Vou me despedir de vocês com esse vídeo, com essas imagens aqui lindas, do meu piso. Bagunçado. Mas aí é bom que fica uma surpresinha, né? De como o quarto vai ficar arrumadinho pra o próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, tá, gente? Beijos, tchau!